Não tem jeito, mas há um jeitinho que o brasileiro dá Pra descolar, manda molhar toda mão que tenta bloquear E então, toda mão é mão pra ajudar Ah, não tem jeito, mas há um jeitinho que o brasileiro dá E se emperrar, e o mundo parar A propina faz ele girar Oh meu, sobra galileu pra currar Ah, faz o galho quebrar Faz o guarda ceder E o juiz perdoar Porque é propina Suborno, corjeta, cachê Caixinha, jeton e bichê E abre os portões pra você Porque é propina Suborno, corjeta, cachê Caixinha, jeton e bichê E abre os portões pra você Ah, não tem jeito, mas há um jeitinho que o brasileiro dá E se emperrar E se emperrar E o mundo parar A propina faz ele girar Oh meu, sobra galileu pra currar Ah, faz o galho quebrar Faz o guarda ceder E o juiz perdoar E o juiz perdoar E o juiz perdoar Porque é propina Suborno, corjeta, cachê Caixinha, jeton e bichê E abre os portões pra você Porque é propina Suborno, corjeta, cachê Caixinha, jeton e bichê E abre os portões pra você Agora são os políticos, vamos lá, gente Gente, tem alguém aí? Mas no coro tava todo mundo, né? Jeitinho brasileiro É o Jeitinho Brasileiro Jeitinho Brasileiro É o Jeitinho Brasileiro Eu te amo, 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 eu